A gente está no Cerrado Brasileiro, o nome do mel é Mel Serra da Bodoquena. Por que ele é Mel Serra da Bodoquena? Porque eu tenho uma propriedade onde começa a Serra da Bodoquena, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Ela é uma cordilheira de serra, onde ela divide o planalto, que é a parte alta do Pantanal. Então a gente está próximo ao Pantanal, e a gente tem lá, começa as nossas floradas, a gente começa pela flor da arueira, que ele dá um mel escuro, quase negro, é um mel marcante, um mel forte, depois da florada da arueira. A gente colhe o mel de cipó-uva. O mel de cipó-uva é um mel clarinho, um mel mais suave, e depois a gente vem para o mel silvestre. Então a gente trabalha com essas floradas, são floradas distintas, são cores, sabores e aromas completamente diferentes um do outro. E esse é o diferencial do nosso mel. São cores, sabores e aromas. A gente não mistura floradas, a gente trabalha com mel por floradas distintas, onde o consumidor consegue sentir a cor, sabor e aroma completamente diferente. E aí E aí Tchau.